Oi gurias, bom dia, tudo bem? Terçou por aqui, pós-feriadão. Gente, feriado é bom, mas começar a semana é melhor ainda, né? Ver as coisas acontecendo, os dias passando, a gente tirando os nossos sonhos, os nossos objetivos do papel. Tô aqui já no escritório, vou começar a trabalhar, tenho bastante trabalho pra hoje. Essa semana eu vou viajar, vou conhecer o Nordeste, gente, tô muito feliz, eu vou pra Natal. E aí tem muita coisa pra deixar pronta, muita coisa pra organizar, deixar bastante conteúdo preparado pra vocês. Então se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre por lá, tanto no meu perfil pessoal, que é o Tami Basejo, quanto no meu perfil de produtos. E claro, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque vai ter vlog da viagem toda pra vocês, vou mostrar tudo, 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 tudo. Enquanto isso, gente, vou antecipando o meu trabalho aqui, fazendo tudo que tem que fazer. Mas, ai, hoje eu acordei tão nostálgica, gente. Na verdade eu sonhei com o dia da minha formatura, do dia que foi a minha formatura, né? Não sei se você sabe, mas eu sou formada em publicidade e propaganda, eu sou publicitária. Chique, né? E sério, gente, assim, nunca teve outro curso que eu quis fazer. Eu acho que se eu não fizesse publicidade e propaganda, eu ia ser uma pessoa que eu não teria um diploma. Definitivamente, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E aí foi no meio do curso de publicidade e propaganda que eu comecei a trabalhar com a internet, que é da época do blog aí, do mundo de guria. E aí foi onde eu fiz o canal do YouTube e tudo começou, sabe? E eu percebo, assim, que mesmo que eu não exerça o meu diploma dentro de uma agência, quando você faz o curso de publicidade e propaganda, o mercado de trabalho, ele não se limita a você a trabalhar só dentro de uma agência, ou você trabalhar só dentro de algo específico, assim. O leque de publicidade e propaganda, o leque no mercado de trabalho, pra quem é publicitário, ele é muito amplo. Então, assim, foi com certeza um divisor de águas, assim, na minha vida, do quanto isso me ajudou até a trabalhar com a internet, a me comunicar melhor com as pessoas, a falar melhor com a câmera, sabe? Então, meu Deus, como eu disse, eu não faria outro curso e eu tenho certeza que isso me ajudou demais e me ajuda até hoje, até na parte, assim, de fechar contrato com as marcas que eu trabalho, a parte de, né, influenciadora digital, mas não se resume só a isso. O mercado de trabalho, ele se resume a mais de 100 opções, é muita coisa. Se você for publicitário, você pode trabalhar em qualquer área da comunicação. Eu lembro que a gente teve um evento na faculdade que falava tudo comunica com tudo e tudo comunica com todos. Porque, realmente, é algo que, assim, que você vai se comunicar... Tudo se comunica, você precisa se comunicar com as pessoas. Então, é um leque muito extenso de opções que vocês têm pra trabalhar com o diploma de publicidade e propaganda. Seja na TV, seja na rádio, no jornal, seja numa revista, numa gráfica, seja em área de fotografia, área de filme, assim, ó, do que vocês quiserem, tem opção pra trabalhar na área de publicidade e propaganda, porque, como eu falei, é um leque infinito, todo mundo comunica com tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, é maravilhoso, eu não faria outra coisa, definitivamente. E eu vim avisar vocês que as vagas estão abertas pra inscrição do curso de PP, Publicidade e Propaganda, da UNOESC Joaçaba, que foi a faculdade que eu fiz, foi o curso que eu fiz, foi onde eu me formei. Inclusive, tem toda a playlist de publicidade e propaganda, tem a minha formatura, tem o dia que eu apresentei meu TCC, tá tudo aqui no canal, na playlist de publicidade e propaganda. E olha só, como eu falei, as inscrições pro processo seletivo já estão abertas, tá bom? E eles estão fazendo pela nota do ensino médio, não precisa prestar vestibular. Pelas notas do ensino médio, eles estão fazendo chamadas semanais pra fazer a inscrição pro curso de PP na UNOESC Joaçaba. Então, não perde mais tempo, vamos tirar a bunda da cadeira, fazer esse ano acontecer. 2020 foi um ano difícil pra todo mundo, mas 2021 tá chegando aí, gente, tá chegando. Então, assim, é a hora de vocês realizarem os sonhos, ter uma graduação, ter um diploma. Então, se vocês quiserem, né, se inscrever na UNOESC Joaçaba, foi a faculdade que eu fiz, o curso que eu fiz. Na universidade que eu fiz, vocês vão ter aulas com os professores que eu tive também, que são maravilhosos. E é isso. Espero que gostem da dica e, principalmente, aproveitem. Hoje é dia de arrumar as malas, a gente viaja amanhã, mas já quero gravar vídeo arrumando a mala, deixar tudo pronto pra vocês. Antes disso, temos muita coisa pra arrumar. Começando pelos produtos que estão aqui em cima, e começando pelas roupas que eu tenho que guardar que estão aqui. Então, são essas duas coisas que eu vou começar fazendo pra já deixar o closet arrumado, pra depois a gente começar a arrumar a mala, senão a gente vai ser engolido pela bagunça e vai ficar uma bagunça pior ainda, né? Então, bora lá. Tchau, tchau. Gente do céu, olha o tanto de meia que eu tenho pra lavar. E eu lavo meia, gente, junto com toalha de banho, já coloquei ali. Por quê? Porque como meia é feupuda, ela solta pelinho. Se você lavar meia junto com roupa, vai encher de bolinha só as roupas. Então eu uso com... lavo com toalha, porque aí não enche de bolinha. Muito boa essa dica, o Bruno que me ensinou, inclusive. Chegou a hora de fazer algum osso, e eu vou me inventar numa receita que eu nunca fiz. Aparentemente não tem nenhum segredo, é super fácil, que é macarrão, alho e óleo. Eu nunca fiz, eu não sou muito fã também desse tempero. Mas ontem eu vi uma receita, parece fácil de fazer, e eu quero tentar. Se der certo, eu mostro aqui pra vocês e falo como é que ficou. Mas basicamente é fritar a cebola e o alho no óleo e na manteiga, e depois mistura o macarrão. Basicamente é isso. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se eu vou gostar, e eu mostro pra vocês o resultado. Ó gente, basicamente você faz aqui o molho, tá? Molho não, é óleo e tempero mesmo, eu coloquei manteiga. E aí temperei com páprica, temperei até com caldo magi, esse de carne aqui que eu gosto, ó. Eu gosto desse. Eu sei que não é muito saudável, né? Mas na correria vai. E aí o macarrão já tá pronto, então agora a gente despeja o macarrão aqui dentro. E aí você mexe, pra fazer o alho e óleo ficar no macarrão todo, né? Quando a gente comer eu mostro como é que ficou. Que não, tipo, ó, ele vai ficar assim, tá vendo? Mas vamos ver se vai ficar bom, isso que importa. Gente, ficou assim. Como não tinha carne, na verdade eu achei que tinha carne de hambúrguer pra gente fazer, mas não tinha. Daí eu improvisei com uma calabresa. Então olha só, ficou assim. Não sei se ficou bom, meu bem, prova aí amor. Claro. Nossa, meus olhos. Muito forte, muito fraco, muito óleo, muito o quê? Muito bom. Muito delícia, muito frio. Bem gostoso. Mesmo? Tá aprovado. Super? Super. Aí ó, viu? Super aprovado. Ah, viu? Jesus me abençoou com a mão da cozinha. Amém. Eu agradeço. O Bruno só come legume cozido e eu só como legume cru e temperado. Então é sempre um de cada um, né amor? E você, come o quê? Você come de tudo. Ai não, eu vou comer e você tá lambendo a minha mão. Aí ela fica plantada aqui, ó, esperando cair uma migalha. Né minha filha? Quem vê não come, minha coitada. Almocei. Já arrumei lá as coisas na cozinha e agora eu vou me arrumar pra sair e fazer as patinhas. Quero pintar uma cor bem alegre, assim, como eu falei, eu vou viajar. Então eu quero fazer uma cor bem alegre, um lilás, um rosa, um negócio assim. Vou lá fazer as patinhas na Aline e aí eu mostro pra vocês também. Gente, já cheguei aqui na Aline. Vocês já conhecem essa lindona. Ai, agora. Que ficou bem o negócio na sua frente. A gente já tá fazendo a minha unha. Olha só, gente. Deixando tudo prontinho pra viagem. Nossa, eu sou apaixonada pelo acrílico, gente. Olha, é um negócio mágico isso daqui. É mágico, ó. Ela põe ali e pronto. Não precisa secar na cabine. É incrível, né Aline? É bem prático, assim. Bem prático. Fica lindo. Extremamente natural. Dá vontade de ir com a unha sem pintar. Que fica maravilhosa. Super naturalzinha. Nossa, é rapidão, gente. É muito, muito bom. Eu amo. Gente, olha isso. Se não dá vontade de ir embora só com o acrílico. Sem pintar, sem nada. Olha se não é uma unha pronta, isso. Que coisa mais linda. Mas eu vou pintar de lilás hoje. Mas, ó, próxima vez eu acho que vou assim mesmo, viu Aline? Tá muito lindo. Muito lindo. Ó, esse é o lilás que eu vou pintar, ó. Um candy color lindo pra viagem. Com uma cor super alegre. Mas eu sou apaixonada nesse acrílico, gente. Maravilhoso demais. Olha que cor mais linda que ficou, gente. Um candy color lilás lindo. Eu queria ir pra Natal com uma cor, assim, super alegre, sabe? Tipo, eu não queria nada de preto, nada de escuro, nada de vermelho. E aí eu gostei muito, muito, muito dessa cor. Pra falar a verdade, eu tava em dúvida entre essa e entre essa daqui também. Olha que cor linda. É um verde menta. Ia ficar maravilhoso. Mas eu acho que o verde menta ia ser mais difícil de combinar, né? Com a unha. E também de combinar com os looks que eu vou fazer. Então, fiz lilás. Eu achei que ficou linda, 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 linda. Eu amei. A Aline arrasa demais, gente. Eu acho que o verde menta ia ser mais difícil de combinar.